Fala ae galera, beleza? Ele foi no game pra mais gameplay, trazendo pra vocês hoje um BF4 no canal Galera, eu gravei essa partida aqui pra vocês, começando o ano aí jogando um FPS Trazendo um BF4 em 2021 pra vocês, aqui no PS4 Essa partida galera, fiquei 29 barra 21 se eu não me engano E mano, foi muito frenético, várias sequências de kills Eu não consegui gravar ao vivo, mas espero que vocês entendam aí E é isso aí, fortaleça o like, ativa o sino, compartilha nas redes sociais pra ajudar na navegação do vídeo do canal E assista aí essa gameplay que ficou frenética aqui na transmissão pirata, beleza? Então fica aí com o vídeo, um forte abraço a todos, valeu, falou, até o próximo vídeo, valeu, fui! Abraço! Fala, 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 Fala! O que você está fazendo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?